E aí galera, beleza? Aqui é o outro vídeo, servindo pessoal para mais um vídeo de um jogo de fenda, galera. Hoje eu tô com arma aqui porque é um hide and seek que a gente tem que encontrar as pessoas, essas coisas que estão escondidas. E a Mukase tá escondida, né, irmão? Não, tô procurando as pessoas aqui também. Você tem certeza, irmão? Você tá tentando me enganar, irmão? Ó, já morreu o homem que se olha aqui já. João, você é um cara... Onde você está? Eu estou onde eu irei te encontrar. Ô, é bom usar as musiquinhas, tá bom. É, eu sei, já sei, já. Peraí. Matei um! O cara usando som bem alto na minha frente. Seu nome é Gutsigop. É esse mesmo? É. Meu Deus do nada, depois a gente pega o patrão aqui. Então, os escondedores, eles mandam, eles têm que falar alguma coisa, senão eles vão perder. Senão eles perdem. Aí nesse momento que a gente tem que encontrar. Oxe, eu vou me esconder aqui por um minuto. Não vou nem sair. Ô, musiquinha não. Pra que esconder? Mano, tem alguém aqui. Não. Ring, ring. Banana pool! Ring, 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 ring. Banana pool! É, porquinho. Não! É, porquinho, né, banana o quê? Fala da banana aí. Ai, que, 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 que. Mano, cê, cê fugiu de mim. Eu nem me vi. Não te vi. É, é, é. Tá na risada de mim? É, peraí. Ring, 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 ring. Banana pool! Mano, cê fugiu de mim. É, é. Fugiu de você. Mano, cê fugiu. Cê... Olha aqui, olha aqui na sua cara, Júlio. Como é lá? Banana pool! Ring, ring, ring. Mano, eu vou te achar. Porque na minha vez eu tenho um objetivo. Ring, 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 ring. Banana pool! Morreu o cara, né? Tu não, né? Não, não, seu não. Tô tranquilo aqui. Tô suavão. Cê nunca me achará, amigo. Cê vai ter que mandar alguma coisa já, já. Já mandei, já. Já mandou? Ah, tá, já vou sair. Jotinha. Monquês, é? Doa quem? Oh! Ah! Ah, Monquês. Fusona. Não, não, só tinha mais eu. Oh, agora eu sou o que me esconde agora. Meu Deus. E aí, já tem... Vamos o que? Cê é do mal agora? Não, não. Tudo bem. Tudo bem? Vamos esconder junto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu sou muito mole nesse jogo. Vamos esconder junto. Como é que eu mando as coisas? Com barulho. Com o quê? O quê? Muito alto. Mano, nunca vou mandar um negócio desse. Mano, é muito alto. Nunca vou mandar um negócio desse. Me arrependi total de mandar alguma coisa. Ok. Deixa todo mundo aí. A sobrevivência foi mandar um barulhão desse. Ai, me achou! Eu fechei o jogo. Eu fechei o jogo sem querer. Bom, pessoal. Começou agora a outra partida. E eu tô com muito nervoso. Por quê? Mantei um. O quê? Você não mata um amigo meu? Mantei um. Ai, meu Deus. O jogo é bugado pra mim. Socorro. Galera, tá bugado. Ok. É porque, galera, gravar assim é muito difícil. Mas a gente consegue. E aí, ó. Sim. Cadê tu, amigo? Opa. Mano, eu dei um grito na frente de um cara. Era eu, acho, hein? Não era tu não. Era um cara. Acho que esse negócio tá com skin mulher. Eu dei a botega de um copo correndo. Eu não consigo acertar esse copo. Ai, meu Deus. Mano do céu. Eu vou pegar esse. E eu que virei uma mesa gigante. Eu vou pegar esse copo. Essa mesa gigante. Era eu, mesa gigante. Eu passei meia hora tendo virado uma bug e não consegui. Meu Deus, cara. Eu tava atrás de um copo. Apareceu uma mesa aqui na minha frente. Os caras estão escondendo muito bem. Ah, morreu outro cara. Porque quando você usa o barulho do taunt, que é, tipo, chamar a atenção do galera. Que a gente tem que usar cada 30 segundos. Ficou muito difícil. Tinha um copo pulando aqui. Tinha um copo pulando ainda. Eu tô indo. Achei o copo pulando ainda. Meu irmão. O copo ainda tá pulando, passando a cara da moqueda. Olha a moqueda ali, galera. Meu irmão. Nunca mais lascou. Qual que eu vou te esconder? Nossa senhora. Nunca mais. Nossa senhora. Ah, tô tentando contar uma música de feio aqui pra moquete. Cadê esse copo? Moquete, na hora da cozinha. Ele deu um olé em você, moquete. Você não tem noção do nível do olé que você tomou. Você olhou pra esquerda, ele pulou por trás de você, no seu pescoço. Vem cá, copo safado. Mano, esse copo é imortal. Moquete, eu vou me apalei agora. Opa. Puxou a doze pra matar o copo. Meu Deus, se não fosse esse cara aqui. Olha, ele tá mostrando como você atira, galera. Olha isso aí. Aqui, eu tenho 15 segundos cego. Não irei poder ver nada. Enquanto a moquete se esconde. Vamos ver quanto tempo a moquete durar. A moquete, você acha que vai durar quanto tempo? Do jeito que eu tô aqui, que eu não sei nem como que eu me encontro. Você troca no alé, tá? Meu Deus, todo mundo vai me achar aqui. Muito bem. Minha dona senhora. É só você no seu nome, ó. Só quase isso. O quê? Quase isso. Oi, moquete. Agora sim, eu tô melhor escondido, hein? Levei um já. Nossa, agora eu tô muito bem escondida. Eita, deu um espectro patrona aqui. Foi, irmão. Aderreia que ele não teve por aqui. A pessoa não deu um espectro patrona na minha frente. Eu dei, João. Que me escolha. Eita, acabou já. Ô, galera. Por favor, né? Vamos ter decência e durar mais um pouquinho na partida, né? Porque durar rápido assim não tem graça. E é? Ah, sei lá. Eu fico meio triste, sabe? Eu queria que durasse mais um pouco. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Ah, eu vou ficar feliz se durar um pouco a mais que o normal. Vamos ver agora, João. Eu quero ver agora. Eu quero ver agora. Eu quero ver agora. Eu quero ver daqui a pouco. Começou. Os caras estão atrapalhando no cara ali que está correndo. Tem um zamburre correndo. Mano, esses barulhos pra chamar a atenção, galera, são horríveis. Porque você acaba caindo. Eu tenho. Não quero. Meu Deus, eu vou morrer. Ah, mas eu vou. Drava! E aí, Valdemort? Cadê você? Eu me acho aí. Estou procurando. Meu Deus do céu, eu me escondi no lugar. Muito bom. Eu preciso fazer silêncio pra ouvir, senão eu não consigo ouvir. Preciso fazer o quê? Eu preciso ficar concentrada. Eu vou ver se você está morto, pequenas chances de excesso. Olha, eu preciso ir ao jeito que você está. É sério, oito anos pra achar. O cara quase me achou, mas eu me escondi. Essa música é muito alta. Oh, achou um hambúrguer. Hambúrguer? Hambúrguer, é hambúrguer muito louco. Esse é hambúrguer. Já deu hambúrguer. Ah, estou bem. Mata o hambúrguer. Dez segundos. Cadê ele, velho? Cadê ele? Cadê o barulho? Do banheiro gravando vídeo. O que você está morto? Olha o... 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 Nossa, eu não acredito isso, não. O que, amor? O que, amor? Você quer andar de fazer o que eu sou? Sou um fliperama. Gigante. O... 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 O cara quase me achou. Qual dessas caixas é você? Mano. JT é um escondedor muito bom. Um escondedor muito bom. E ninguém acha ele. Do... Flintstones. Do... Isso, Flintstones. O cara morreu ali. O cara do Tons aí vive e não conseguiu. Ele tomou matar gente, né? Não conseguiu porque não achou quem era o verdadeiro. Olha, irmão. Você acha o verdadeiro? Ai. O cara me achou. Meu Deus. Começou a tocar música. Tô na cozinha, amor. Ah! Ah! Morreu também! Hahaha! Morreu tentando acertar o arcade lá. Ela pensou que era o fliperama. Ela pensou que era o fliperama. Olha a melhor jogadora! É! 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 É que eu não tenho uma conta. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado. Diga o seu like aí embaixo. Que é muito importante no canal. Espero que vocês assistam esse vídeo, galera. Foi muito legal aí. Se gostaram e quiserem mais jogos assim, comentem. Então é isso. Valeu, beijos e até. Móis! Tchau! Tchau! Tchau!